A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Adjunta de Transportes, realizou uma intervenção no bairro Trezidela, ao lado da Praça Nossa Senhora de Nazaré. Tartarugas foram colocadas dividindo a rua São José e transformando a Praça Nossa Senhora de Nazaré em uma grande rotatória. E aqui nós estamos direcionando o trânsito, que na verdade era uma confusão, ninguém sabia, todo mundo tinha direito, todo mundo ia para onde queria. Hoje não, agora nós estamos direcionando. A praça hoje é uma rotatória. Então vai ser seguido as normas do pódio de trânsito brasileiro em relação à rotatória. Além disso, nas proximidades foi revitalizada a faixa de pedestre em frente à escola Dias Carneiro. Nesse projeto que a gente está aqui já tem a faixa de pedestre, que a gente está revitalizando. E aqui vai ficar tudo sinalizado.